E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Dash, normalmente com vocês, molecada. E depois de começar a série aqui com vocês sobre notícias aqui de vários jogos, o Dash nós temos que deixar separado, porque é um carro-chefe aqui do canal. E eu acabo trazendo pra vocês um pouco mais de detalhes aqui pra vocês. Então, como foi dito aí pra vocês que tem uma live da Band hoje, dia 8 do 2 de 2017. Então, o tio Ice aqui fez um videozinho pra vocês falando o que mudou e o que vai mudar no PvP do Destiny. Se ficar faltando alguma coisa do que saiu na live da Band de hoje, eu acabar esquecendo de trazer aqui pra vocês. Só deixar aí nos comentários aí pra ajudar a comunidade, que é muito bem-vindo. Então, vamos lá começar do início, basicamente. Side Arms, que serão as pistolinhas lá. Não ocorreram nenhumas alterações, não tenho muito o que falar pra vocês. Lembrando que esse post aqui, eu estou lendo pra vocês traduzido do Reddit. E quem mandou isso aqui pra mim foi o Kai. Embora eu assistia a live, só que o inglês aqui do 2i, sabe como é que é, né? Só nos Inbromation. Então, a Side Arms, como eu disse pra vocês, não vai ter nenhuma alteração. E vamos lá para as alterações mais rica que teve. E quem sabe o Destiny voltou com a meta do ano 1, ou não? Será? Vamos que vamos aqui falar sobre as escopetas. Sobre as 12 aí com vocês. Que ultimamente tá uma choradeira falando delas. Eu sou um deles que choro pra caramba. Mas chega lá e vamos conferir o que realmente mudou. O primeiro tópico que eles falam aqui é que diminuiu significativamente o A-Assist. Esse A-Assist aí que diminuiu foi mais voltado pro Refire, quando você não mira com a arma. Outro ponto que aconteceu aí com as escopetas seria a precisão no ar. Ela vai ficar menos precisa quando vocês pulam. Ela não terá mais dano de precisão. Não tem como dar mais dano de precisão. Então é um dano único que ela vai dar. Aumentou 20% aí no caso. Já foram comentando aqui sobre o PVE. Porque como não vai ter mais dano crítico, aumentou 20% do dano aí das escopetas no PVE. A única arma que continua com o dano de precisão seria a Chaperone. Que ela continua com o dano de precisão. As Shotguns aí com o Telemnus terão um leve delay. Quando vocês estão atirando sem mirar e depois for mirar. Que seria o Refire. Quando vocês forem mudar pro ADS. Aí vai dar aí um delayzinho. Vai demorar um pouco mais pra fazer essa transição. E vamos passar aqui para os rifles de pulso aí. Pra ver as mudanças que eles tiveram. O primeiro top falando aqui é que seria reduzido aqui. A cadência dos rifles de pulso de baixo impacto. Essa redução seria de 7,7% ou um quadro aí, mais ou menos. Aparentemente o Alto Caliwi foi nerfado. A Dragão Sagaz teve uma redução de munição de 30 pra 24. E quando você usa o perk Braced Frame. Ele vai reduzir de 24 pra 18 munições. Aparentemente os rifles de pulso de alto impacto aumentaram em 5,3%. E eles todos tiveram um aumento aí de precisão quando vocês estão pulando. Quando vocês estão no ar. Vai aumentar aí a precisão pra vocês. E a próxima arma que a gente vai dar uma olhada aqui são os rifles automáticos aqui. Aí sim, eu gosto que eu gosto pra carmão de jogar de fuzil automático. Então o dano base acabou aumentando aqui dos rifles automáticos como a Surus. A gente vai poder jogar com ela novamente aí que foi aumentado o dano. Foi aumentado também o multiplicador crítico. E também aumentou a sua precisão no ar. Os canhões de mão aqui, vamos falar sobre eles agora. Pensei que eles receberam uma nerfada aqui ou algo assim. Mas aparentemente não. Eles receberam significativamente maior precisão inicial pelo primeiro tiro. Foi reduzido o gama de base por 5 metros. E uma coisa que eu achei até interessante foi que eles falaram que os canhões de mão não são snipers. Então atualmente a faixa máxima do dano de canhão de mão fica reduzida em 50% do dano máximo. E agora vai fazer 33% do dano base além da faixa pretendida. Então se ele ficar muito longe vai reduzir bastante o dano do canhão de mão. Alto calibre agora afeta os canhões de mão também. Sobre esse sniper não foi falado muita coisa. A única coisa é que a precisão no ar aumentou. Então porque já é bom no jump shot com a sniper. Então já pode ficar de boas que melhorou a situação aí pra vocês. E alto calibre também afeta aí as snipers. E teve algumas alterações aqui também sobre o modo PVP em si. A primeira coisa falando aqui é sobre as munições especiais pra vocês. Os jogadores começam partidas com munição especial. Mas agora você perde toda a munição se você morrer. Eu achei isso interessante cara. Achei bem interessante. A munição especial vem em 60 segundos agora no mapa. E reduziu o raio agora que cai o drop de munição. Seu parceiro vai lá e ele abre a caixinha. Antes era 100 metros. E agora mudou pra 75 metros. A gente não tinha muita noção de quanto seria isso de distância em metros. Mas enfim. Vai ser reduzido aí. Quando o seu amigo abre a caixinha. Vai dropar pra você. Só em determinada distância que você tiver dele. O jogador só começa com especial na primeira rodada em eliminação. Disseram também que a Icebreaker não vai ser afetada. Que se ele ia quebrar gelo aí não vai ter nenhum tipo de problema em recuperar a munição dela. E as sidearmes ainda vão desovar com munição após vocês morrerem. Agora uma coisa muito interessante que também tava todo mundo esperando. Que era as subclasses aqui. O que foram mudados de cada uma. A gente vai dar uma olhada aqui como ficou os personagens. Vamos falar aqui primeiras alterações sobre o caçador. Pra lâmina faminta do Blade Dance. Agora vocês vão a cada kill encher uma quantidade de saúde mínima ali. Não vai regenerar totalmente a sua vida. Logo que você acabar usando o Blade. A Troic Knife aí do caçador. Do pistoleiro. Agora também faz dano solar. O pessoal do Reddick também comentou que o Blink será ajustado na próxima atualização. Mas eles não deram um detalhe na hora da live. Agora falando aqui com vocês sobre Arcano. De tanto vocês falarem, realmente foi e precisava ser reduzido aí o melee. E falo aqui também sobre o Blink. Que será ajustado também na próxima atualização. Mas não foi mencionado nenhum detalhe a mais. Sobre o Titã. O escudo do Titã. Que tá todo mundo reclamando também. Porque a meta atual seria 12 tapa. E correr do antimapa com escudo com Titã. Como vocês sabem. Depois que você ativar aí o escudo do Titã. Ele será desativado muito mais rápido no ar. E ele não, não será ativado mais no ar. Então além de você ir correndo. Ativar o escudo. Quando você pular ele vai se acabar mais rápido. Você não vai poder ativar ele quando estiver pulando. Teve algumas mudanças nas exóticas aqui. E uma delas citadas seria a Controle Universal. Que o dano de precisão ativa somente se você aponta. Nenhuma outra alteração foi mencionada. Outra arma que eles vão acabar mexendo. Seria a Verdade. Mas não foi mencionado nada. Em detalhes o que seria reajustado nela. O Shinobos Vosso também foi mexido. E o Uvo do Jovem Lobo também vai ser alterado. E uma locada. Essas aqui foram as importantes mudanças aí. Que aconteceu aí. Que vai acontecer na realidade. Na próxima atualização do Dashing. Para o modo PVP. Qualquer coisa adicional aí. Sobre a nova atualização. Coloca aí nos comentários. Que vai ajudar muito a comunidade aí. E esse aqui foi o vídeo. Se vocês tenham gostado. Deixem seu like. Se é favorito. Se possível. Se inscrevam no canal. Molecada. Valeu. Falou. E fui. Fui.